A Comissão de Saúde da Câmara fez a sua primeira vistoria externa de 2018 na manhã da segunda-feira, dia 5 de março. Os vereadores Luciano Guerra, Coronel Vargas e Leopoldo Schulack, o Alemão do Gás, estiveram na Unidade Básica de Saúde Wilson Noal, no bairro Camubi, para fiscalizar o funcionamento do posto. A comissão recebeu informações sobre a demora no atendimento e a formação de longas filas para retirar fichas para agendamento de consultas. Semana passada a informação que a gente tinha é que tinha mais de 200 pessoas na fila. Hoje nós chegamos aqui antes das 9 da manhã, já tem pessoas na fila para pegar a ficha para o agendamento. E as fichas só são distribuídas a partir das 13 horas. Esse é um problema gravíssimo, uma realidade que a gente precisa mudar daqui. 30% das fichas que é destinado para os idosos, para que eles possam fazer o agendamento via telefone. É uma reclamação muito grande das pessoas que ligam para cá, não conseguem muitas vezes uma ligação ou o telefone dá o culpado ou não atende. Conversamos agora com a coordenação do posto, nos informaram que apenas uma linha de telefone, isso é muito pouco. A gente agora como comissão estamos encaminhando também a Secretaria de Saúde a solicitação para mais uma linha de telefone para que a gente possa tentar amenizar um pouco este problema da população. Onde a gente solicitou que esses agendamentos, os 30% também dos idosos, que é feito só a partir das 13 horas, que comece já a fazer o agendamento a partir das 8 da manhã. E tem uma questão que para mim é o X da questão, do problema mais grave que está acontecendo na área da saúde, que é a parte de regulação. Muitos dos pacientes que vêm aqui nesta unidade consultar ou em outras unidades, há relatos de pacientes que estão em casos de até um ano na fila de espera para o retorno dos seus exames e essas pessoas não são contatadas, não têm este agendamento. A coordenadora da unidade, Aline Maciel Severo, conduziu os vereadores durante a visita e detalhou o funcionamento da unidade. Para ela, faz falta a instalação de uma central telefônica para o agendamento das consultas. Nós tiramos a fila da madrugada. O pessoal sempre nos citou, nos contou que vinham daqui uma hora da manhã, ficavam até sete, sete e pouco e às vezes não conseguiam a vaga. Então o que a gente fez para essa melhoria? A gente fez semanalmente o agendamento, que antes era quinzenal. A gente fez o agendamento toda segunda a partir da uma hora. Ultimamente tem 130 vagas. O pessoal vindo meio dia e meio, uma hora, tem conseguido. Agora, quando uma das médicas entra em férias, isso reduz a metade, aí fica um pouco mais complicado, o pessoal tem que vir um pouco antes. Só que a fila é uma coisa que só tem como retirar ela se fazer um call center ou totalmente por telefone com mais de uma linha, né? Porque senão daí vai dar a questão de problema nas ligações, como a gente tem aqui com idosos, que dá condicionamento de linha porque é muitas pessoas tentando ao mesmo tempo. As fichas são entregues nas segundas-feiras, às 13 horas, para agendar as consultas durante a semana. Quem precisa de atendimento reclama do tempo que precisa esperar na fila para conseguir o agendamento. A dificuldade, às vezes, é o problema da fila aí que a gente vai tirar, só o resto não seria bem atendido. A fila é muito grande? É, a fila é muito grande, né? Tem vezes que até não tem ficha, coisa e tal, né? A gente fica triste com isso, né? Porque a gente trabalhou, a gente paga os impostos direitinho, a gente vota direitinho, mas chega na hora que a gente precisa. Isso aí é um horror, né? Não é fácil. A gente fica triste com isso.